Caralho DJ VT, tu tá produzindo mais que a fábrica da Coca-Cola, viá E aí rapaziada, ó, podcast 003, gostosão, valeu? Só a Tabit tambosada, ritmada pra vocês curtir no seu som, no seu carro e também no seu fone de ouvido no celular, valeu? Curte, compartilha, explana pra geral, sou o mesmo porra, DJ VT VT 2 Ó, e também deixar lembrado aí pra vocês aí que o salão vai ser no final do podcast, valeu? Só curtir, pode aumentar o volume, aumenta o volume aí que o bagulho vai ficar doido a partir de agora Pau no cu do mudo! É o DJ VT 22, porra, botando a serega pra suar Valeu DJ VT, daquele jeito, só putaria Pau, 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 pauta, pauta, cá DJ VT 22, ô trem bala da putaria Re, 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 respeita, cara DJ VT chegou fodeu Agora sim, agora vai começar um escoio de verdade Ô bicho, vamos que vamos na humildade Só um papo, a um bate É DJ VT 22, podcast 003, né, putão? Amassa tudo, moleque Valeu, VT? Chama, moleque Foi ela deu puxando forte Ficou com a cara quente, pensou que tava com febre Bevei ela pra base, pra me dar um confere Bateu onda de sexo, ela já veio pagando cat O clima esquentou, rolou um tchotchomé No Rio de Janeiro, já tacou em mais de cem Esse é o DJ VT, melhor amante que tem Beija a boca, mete a pica, aperta o apetite também Esse é o DJ VT, melhor amante que tem Ela saiu com o nosso bonde e queria se envolver Mas na hora não quis ir embora, ficou com medo de sua mãe ver Ela tá louca, tá chapada, não quer chegar assim em casa Eu vou te ensinar o macete, rapidinho sua onda passa Fode, 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 fode aí só sem vergonha Fode, 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 fode aí só sem vergonha Fode pra ficar careta, fode pra gastar tua onda No colo do DJ VT, que tu vai gastar tua onda No colo do DJ VT, que tu vai gastar tua onda Fode, 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 fode aí só sem vergonha Fode, 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 fode malveta 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 mal no colo muitos de mac trends no colo o colo 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 pt dvClass 牛ão malveta 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 жar pra buеле男 do qual vo op e ro시는ี้ jak butil rajaba busto joinhos ajaba bsto rajabo bested ajaba b сделать rajaba b wealthy rajaba bingo bingo dodor ajaba b Argentina c mina vallaery bruxo ajaba bingo olhando contradiz ajaba bingo xiii install AUʻ posición Vem, vem, vem fuder, é o puteiro do bebê O puteiro do chefe, só falta você Vem com o DJ PT, que você vai conhecer Vem, vem, vem fuder, é o puteiro do sabão Vem com a vialinha, faz amiguinha Vem com a vialinha, faz amiguinha Então joga, então joga Joga porque tá estimado melhor, tá? Joga pro alto buzan Joga pro alto buzan Vem e sem, vem e sem Joga pro alto buzan O que é beber de santinha, pra nós que é safado O DJ passou a visão que te pegou ontem de quatro Na casa em construção, que tem aqui do lado Olha seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do amigo que te pegou de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Não adianta botar no dente, o ato tá consumado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do DJ, que te pegou de quatro Essa aqui quando toca todas elas é louca Essa aqui quando toca todas elas é louca Mostra que a série pra elas, pra elas entra no cara Mostra que a série pra elas, pra elas entra no cara Se virar nos 30 aqui hoje tô tá fudida Tipo assim ó Vai fudir na rua, vai fudir na treta Vai fudir na rua, vai fudir na terra O importante é leite quente na buceta Vai, o importante é leite quente na buceta Vai, atrás da equipe não é o lugar pra dar Vai, atrás da equipe não é o lugar pra dar Segura a pereta, segura a pereta Vai fudir na rua, vai fudir na treta Vai fudir na rua, vai fudir na treta Vai, o importante é leite quente na buceta Vai, o importante é leite quente na buceta Doitadinha dela, não se muda Faz surra de piroca, não se muda Porque não vai passar disso Aproveita o momento e a hora O povo anda no pé, tira, 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 tira Cureta, botar na boca, botar na buceta Botar no cu do cu da buceta, botar na boca, botar na buceta Botar no cu do cu da buceta Sobe na piroca, desce na piroca, fica na piroca Sobe na piroca, senta na piroca, fica na piroca Sobe na piroca, desce na piroca, sobe na piroca Aí eu olhei pra minha novinha, olhou pra mim E eu falei, pera, coração Aproveita o momento e a hora A novinha te deixa torta, você que tu quer Quando eu boto no teu cu, você vem pedir na chaca E isso novinha, tu quer? Tu quer na chaca, na chaca, na chaca Na chaca o que? Na chaca, na chaca, na chaca, na chaca Olha o tibetê, na chaca, na chaca, na chaca, na chaca, na chaca, só putaria Ai, 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 ai Para nós tá bem aparentado, doido, com quem não gebuzeta As pirôpas se apaixonam, na dica a porrata é seca Eu fiz pra novinha, aqui tem a xereca quente Coisinha mais pra frente, chega toda sorridente Frota aqui na baixada, o vertente dá um print Coisinha mais pra frente, chega toda sorridente Frota aqui na baixada, o vertente dá um print Essa mina ela tava gostosa, e nos pais ela Cada vez que arrasta, ela finge que vai pra escola Ei, na hora que eu te falo Machuca, 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 machuca Me toca peruca, sua filha da puta Tá machuca, 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 machuca Me toca peruca, sua filha da puta Hoje gatinha, vou te presentear da melhor forma, tá? É só você sentar gostoso que eu vou te dar um iPhone 7 Escuta Fica tranquilinha agora, tu é mulher do chefe Tudo que eu mandar, você apenas obedece Joga o bombom pra trás, empina depois desce Se senta gostoso, eu vou te dar um iPhone 7 Se senta gostoso, eu vou te dar um iPhone 7 O DJ quando toca, ela enlouquece Joga o bombom pra trás, empina depois desce Baila o ID, benim do YouTube Puta nem bom, pinta, pinta pra caralho Porque é isso que porra é essa? Doideira, que é isso que porra é essa? Escreveu DJ VT, vem do lado da Xereba VT vai lançar pra ela, porque elas são porra louca Vai sentando encaixando a perereca, perereca, perereca na minha rua Pouco de putaria, pouco de putaria Quero fuder, quero fuder, quero fuder Coisinha mais pra frente, chega toda sorridente Só tá aqui na baixada, o VTT tá um pente Coisinha mais pra frente, chega toda sorridente Só tá aqui na baixada, o VTT tá um pente Fico aqui uma noitada, VTT 22 chama Vai VTT, não para, vai VTT, não para, vai VTT, não para, vai VTT Não para, vai VTT, não para, vai VTT, não para, vai VTT, não para O VTT tá nem ligando, que tu é novinho Vem brincar com a merchaninha até o dia amanhecer Vem brincar com a merchaninha até o dia amanhecer Pouco de putaria Pouco de putaria Pouco, puxou, puxão Bebei ela na patrita Pouco, puxou, puxão Bebei ela na patrita Ela tava com prisão E falou no meu ouvido Tava o custo dentro do colchão Ai, ai, baby Tô provando que vamos, né? É, aquele jeito, cara Só por fim Oh, oh, oh Gente, eu te tive de ter essa porra Você tem com a xeréquinha O VT tá piroca O VT tá piroca O VT tá piroca O VT tá piroca E geralmente é bozada O VT na hora do sex Fugue a tarma do piato O VT na hora do sex 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 Fugue a tarma do piato O VT tá piroca Falou pras amigas que gostou Falou pras amigas que gostou Vai DJ, mas que não para Vai DJ, mas que não para Botando uma pinha, tirando uma pinha Botando uma pinha, tirando uma pinha Ela só pensa em fuder A novinha A amiga da minha mulher A novinha Pede piroca de pata Pede piroca de frente Eu gosto na pelina É gostoso, uma foda da gente Pede piroca de pata Pede piroca de frente Eu gosto na pelina Ai 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 Senta na piroca toca Em cima do palco e chupa, em cima do palco e chupa A Camila mamando ali no beco E a Juliana mamando ali no beco A Brenda mamando ali no beco A Fabrícia mamando ali no beco A Tamara mamando ali no beco Mas mate o chupar de leitura e toque o chupar devagar Chupa sem botar rodente pra não me machucar Se for chupa, chupa mesmo, mas vem se chupa direito Bota a puta na piranha, piranha chupa Sem botar rodente pra não me machucar Ela vai te cobrar três vezes, vai te dar um pouquinho Ela é piranha safada, ela gosta muito de um pouquinho Ela se entende com o pênis Eu pensando que ela era inocente Ela se entende com o pênis Ela se entende com o pênis Ela se entende com o pênis Essa vez que falou pra atentar Ela se entende com o pênis 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 Você tá vindo pra baixada Pro VT20 comer vida sofrida Valeu DJ VT Daquele jeito Pênis 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 Vai passando a xerequinha, na piroca dos cria 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 Vai devagar na pica, vai deslizando na pica, vai revelando na pica Vai devagar na pica, vai deslizando na pica, vai revelando na pica Trepa na pós sua pérfora, pós sua pour da trunha Trepa na pós sua pérfora, pós sua pour da trunha O BOT, 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 K, IGBT 22, outro em palas na pular Quem vem não mente um bloco e dele, sabe tu é cabalona Yae, Tepau, Yae, Tepau, Yae, Tepau, Yae, Tepau Então taca, então taca, xereque, 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 Xereka, 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 xanafa Toma, 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 toma Tome, toma, 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 toma Hoje eu vou jogar Minha chota frasa Minha chota frasa Hoje eu vou jogar Minha chota frasa CJVT 22 vai mandar pariu Vai mandar, vai mandar, vai mandar, vai mandar, vai Uma leve se assanha ou uma nesse arreganha Uma neta se assanha, ou nós cenas se arreganha E a NGVD, anda pra ela, moleque Para de ver se que quer, transaçoado Quero ar-condicionado, quero ar-condicionado Se o apifar, eu vou tocar de namorado Quero ar-condicionado, quero ar-condicionado Ela desce na pica, sape na pica, vai devagarinho Ela desce na pica, sape na pica, sape na pica, vai devagarinho É na pude de VT, ele diz pode virar essa fada É na pude de VT, ele diz pode virar essa fada Aê, eu falei pra você que esse bagulho é da merda Agora vai ficar aí, vai ser apenas mais uma, sua trouxa É que sua domicílio, é só bicha abateu Mulher lança a noite toda, papapá no tempo Praticante, ser doutor, piroquete é fatal Xereca do pau, xereca do pau Vai em casa na maconha, VT, VT, tinta pau VT, VT, tinta pau Xereca do pau, xereca do pau Ela vem com o patrinho de amor Falou em casa e tudo mais, sai pra lá Sempre pra onde eu tô Se eu saio bem atrás, ata É depois de uma botada firme E uma suga de piroca Cada picando xereca o Cada picando xerequinha Tendo pra sentar, pra nó, entra na pimenta Esse é o Pt, 22 que tá louco oh de voze Tu tapas colours, tapaspit wasa É depois de uma botada e uma surra de piroca Que nós abandone todas as novinhas só É depois de uma botada e uma surra de piroca Que nós abandone todas as novinhas só A tropa tá te olhando, vem pereca malandra, se acaba na vida Que nós abandone todas as novinhas só Que nós abandone todas as novinhas só É mas tá zique no nessa, te whons É mas tá zique no nessa, te whons É mas tá zique no nessa, te whons Oi, oi, a lourinha tá me olhando e sei, tá imaginando A pretinha tá me olhando e sei, tá imaginando A morena me olhando e sei, tá imaginando Fecha o olho, pimpine, prepara, imagina a piroca entrando Fecha o olho, pimpine, prepara, imagina a piroca Oi, fecha o olho, pimpine, prepara, imagina a piroca entrando Fecha o olho, pimpine, prepara, imagina a piroca Ah, caralho, ah, caralho Toma Karen, toma Karen, toma Karen, toma Karen Toma Karen, Toma Karen, Toma Karen, Toma Karen Incrível, pois ela tá demais, Incrível, pois ela tá demais Quando ela tá surtadona, tem que ver o palapá Olha só, pode pra caralho essa menina aí da aula Transa pra caramba, essa menina escangalha Mas chegando no bar e funk, ela é a sensação O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução Que papatão, papatão grandão, que papatão, papatão grandão Que papatão, papatão, ai papatão, meu Deus, papatão grandão Que papatão, papatão grandão, que papatão, papatão grandão Ela veio demais dação, ela veio demais dação, ela veio demais dação Hoje ela quer soca, soca, acabou de perder o cabanço Tá saciando a rainha da foda, acabou de perder o cabanço Tá saciando a rainha da foda Soca, 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 soca Ela se rouveu da droga, se rouveu pro chef Ela se envolveu com a copa, se envolveu com o chefe Ela tá no chacau de tar que canta, que canta o bolha Fácil o panaché Fácil o panaché Fácil o panaché Toma, toma, toma na tia aqui a tua cachorra Toma, toma na tia aqui a tua cachorra Toma, 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 toma Toma na tia aqui a tua cachorra A vinha filhada é puta, a vinha cachorrinha Não dá uma de sacra, eu sei que tu é piranha Desce na piroca, vai na vinha, não se aconha Desce na piroca, vai na vinha, não se aconha Eu sei que tu é danada, eu sei que tu é piranha Vai te levar na piroca, vai na vinha, vai na vinha, vai na vinha Desce na piroca, vai na vinha, não se aconha Muito querido, muito querido Ela quer o seu que serve, ela quer o seu que serve Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Manizou o assalto bico, manizou o assalto foda Ali eu jorporo, ali eu jorpor não tá na nossa tropa Eu tô com o set de chata na nossa tropa Eu tô com o set de chata na nossa tropa Eu tô com o set de chata na nossa tropa Eu tô com o set de chata na nossa tropa A gente é o bom, caralho Pedro, a moçada de gola piranha, o aluno não sabe andar Então tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando Pedro, a moçada de gola piranha, o aluno não sabe andar Pedro, a moçada de gola piranha, o aluno não sabe andar Pedro, a moçada de gola piranha, o aluno não sabe andar Pedro, a moçada de gola piranha, o aluno não sabe andar Pedro, a moçada de gola piranha, o aluno não sabe andar Não sei se é o jeito que ela suga, não sei se é o piercing dela Não sei se é o movimento, o jeito que ela aperta Foi ela, foi ela que me fez gozar gostoso sem usar pereteca Vou passar o cabanhaque Na tua bucetinha Vou passar o cabanhaque Vou passar o cabanhaque Na tua bucetinha Essa cauça, essa co desenvolvendo Que boceta é a pizza É que boceta é a raça, faça com porra Borrela congelão poder Porra, essa faça e leva do pão sua puta Vem dois, a mica maluca Faça e leva do pão sua puta Não põe eu não posso a puta Ela vai ser com ela na roda do Lança Poncel a cor, na galávida, não bota Na bota, no canto da roda do lança Poncel a cor, na galávida, não bota 699,699right E o pensou naquela era inocente Tudo viciado em pica Tudo viciado em pica A safada chupando a cabeça Sente horrorosa, ela mexe com a mente Ela se entende com o pênis Tudo viciado em pica Tudo viciado em pica Vem na mano, vem na mano Vem na mano, vem na mano Toma, toma, toma safadinha Porque tu com sucana, essa buzeta apertadinha Toma, 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 toma Toma, 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 toma safadinha Quem com muito vou sucana, essa buzeta apertadinha Toca, 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 toca Pega, pega, bota tudo e pule fora pra inspirar Pega, paga, saca, saca, toca, bota, pule, 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 pule fora pra inspirar Toma, toma, toma sua notinha Pega, pula, 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 p Vem foder com a tropa do Sem Carinho Hoje eu fui arrebentar a carne do meu curatinho Vem foder com a tropa do Sem Carinho Vem foder com a tropa do Sem Carinho Aquela foto com a mina de vermelho Mimamando a noite toda de batom e aparelho Mimam maluca de um jeito interessante A falta com essa mina vale mais que dia mais Eu sinto falta da mamada com carinho Que só ela sabe Quando a joelha passa a língua Na purota da vontade de usar E vem na bunda atrás do capa E que eu cresci o pecador Só você Fodeu o melhor que tu não tem Só você Representou o meu bem, meu bem Só você Fodeu o melhor que tu não tem Só você Representou o meu bem Vem, 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 vem Solo Vem, vem, vem Novinha, só fazrinha Vem cá, vem cá, vem cá Eu quero sim Quero sim Eu quero sim Yo quero sim Calma, 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 calma Opa, opa, opa Para de carruqu número Quero soü לא Maixota Suave na nave, leve na neve Na rota correte, o avício é muito chamele Therm sobe no telefone, que branquei a tela Gaste o teu contact, procura no mero dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Vai se dar uma vontade de começar a cadela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Vai se dar uma vontade de começar a cadela Tchotô Mery toma, tchotô Mery toma, vai Tchotô Mery toma, tchotô Mery toma, vai Tchotô Mery toma, tchotô Mery toma, vai Vem mulher, vem jogar Pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Vejo cá, vejo cá Vejo cá, vejo cá Vai ouvindo a ré, vai curtindo a ré Esse é o 2x7 do Youtube Isso a Globo não mostra Sério técnica com a Monas Será com a Monas Quer falar pra mim quem beijer Agora com a Monas Quer bater de santa, achei que ela esqueceu A mulher molni�plo de pata e quem sarrou nela vi Logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu Lá goreio, lá goreio, lá goreio, lá goreio, lá goreio, lá goreio, lá goreio CJBT22, seu verdade Vem mulher, beijo bar, beijo bar, beijo bar Devolver o monedor, beijo bar, beijo bar, beijo bar Devolver o monedor, beijo bar, beijo bar CJBT22, porra E moleque bra... Valeu rapaziada Finalizei o podcast 003 E como prometido Os alô vai tá vindo agora Valeu Forte abraço aí pro DJ Calixto de Anchieta Meu parceiro Lohan Tamo junto seu puto E aí DJ Ticão do Grão Pará Danado Tu é brabo E aí meu parceiro DJ Batuta Hum, meu amante é o caralho Qual foi tu, eu nem te entendendo E aí Samuel Tamo junto danado Romulo Magrinho Jackson Silveira MC2J da Baixada Tamo junto Fortão naquele pique E aí meu parceiro Michel Leonardo Forte abraço aí pro meu mano Iago Rabelo de São João de Meriti Abraço aí pro meu parceiro IG Dance do Youtube Valeu TK seu safado Tu é cria Meu parceiro Luizinho também Mó saudade Fé E aí Josimar Fechadão Aquele pique E aí Igor Dubrouze Forte abraço filhão Forte abraço aí também Renan da Cruz Tamo junto seu puto Filho de Deus Só tranquilidade É Forte abraço aí meu parceiro Vinícius CL Tropa da 42 Só os cria Valeu E aí meu parceiro Pet Na moral Fortalece demais aí Tu direto das vozes Nos eventos Tamo junto E aí meu parceiro Júnior Brito Tamo junto seu puto Aquele pique Também não posso me esquecer Dos amigos de Petrópolis Os amigos sempre fortalecem Meu parceiro CH Meu parceiro Fredin E meu parceiro Luquinha Seu viado Entendeu Ó Também Não posso me esquecer Da rapaziada do Youtube Rapaziada do ZMC Que fortalece E Gabriel Ribeiro E meu parceiro Gabriel Stalin Valeu Tamo junto Naquele pique Valeu meu parceiro 2M do Youtube Fechadão Viado Só fortalece no lançamento Tamo junto E também tem meu parceiro MC 2G Segura a pauta Aqui do meu lado Fortemente Sempre fortalecendo Daquele pique gostosão É isso rapaziada Ó Finalizando meu podcast 003 Quem gostou Curte Compartilha E como Explana pra geral Fechadão